vamos aí pessoal com um tutorial aqui do tutorial só queria demonstrar que a gt 440 ela roda o skyrim perfeito sabe perfeito é deixa eu abrir aqui pra vocês verem veja que só o brilho que não tá tanto mas só máximo máximo tudo no máximo ao contrário que o site da nvidia fala que quando você mandar fazer uma verificação se funciona ou não diz que não é compatível só a 550 ti mas isso não não procede vocês vêem aqui que ele está no máximo e o jogo fui aqui tranquilo correndo aqui vocês vêem ao fogo aí ó nada de leg vou puxar a espada aqui ó é perfeita dá pra jogar tranquilo é perfeita é perfeita Obrigado.